Olá galera do YouTube, tudo bem com vocês? Tudo joinha? Estamos aqui no Beco do Batman, fazendo a nossa gravação final de partes que ficaram faltando. Eu convido a vocês a passearem comigo e se vocês gostarem, pessoal, não esqueçam de dar o joinha, compartilharem, inscreverem-se no canal e também ativarem o sininho para receberem as notificações. Vem comigo? Olá galera, olha, seguinte, nós estamos aqui na escadaria do Patápio. Patápio Silva foi um músico, compositor e flautista que nasceu em Itacoara, 22 de 10 de 1880, e faleceu em Florianópolis, 24 de 4 de 1907. Toda essa escadaria foi feita em homenagem a ele e a vários desenhos, pinturas, grafites interessantes. Vamos comigo? Venham se divertir um pouquinho com essas artes aqui do Beco do Batman. Vem, só uma olhada. Incríveis. Van Gogh, Harry Doggy, noel Harry Potter, Harry Doggy. Frida, Uawa, The Beagles. Dog Poo Jack Sparrow Dog Marlin Baticão Dog Marlin Dog Marlin Dog Marlin Dog Marlin A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL